Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Oh, 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 oh... I try to be with someone aí And I try to be in those bodies Música 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 Llámame, 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 algo así, llévame, 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 todo de aquí, y ya no ves, ya no ves, ya no ves, pienso en ti. Música 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 Obrigado.